Os braços da mãe, os eram o filho crucificado Em meio a lágrimas, as chagas lavou Foi a primeira que as tocou e as beijou Foi a primeira a fazer a adoração E se hoje é nossa proposta como toda quarta-feira Meditar Nossa Senhora de tantos títulos e de tantos nomes Maria nos ensina hoje a lidarmos com as nossas dores A lidarmos com as nossas cruzes A sabermos lidar com o sofrimento Maria nos ensina hoje Que o mundo está machucado, é verdade Que o Calvário O Gógota A cruz está levantada O sofrimento O medo A insegurança E você vai percebendo quais são as espadas Que foram colocadas no coração de Maria Estão hoje no teu coração No coração de uma pessoa idosa No coração de uma criança No coração da humanidade No nosso coração Maria pode nos ensinar Claramente A não renunciar a cruz A não renunciar o Calvário A não negarmos o sofrimento O sofrimento Ele pode Nos levar a maturidade da fé Amém Amém